Atenção poroquitas, pega o deboche, rosto do lado, tá de boa bola E a réa, o verdadeiro dog malvado tem nada, o VT Remez, nem melhor, nem pior, pode parecer Conexão, BH e Recife, RR Invação de domicílio, o VT não brinca não Se não tem espaço na cama, ajeita e bloca no chão Aqui não pode ter briga, é por roda pra caralho Aqui dentro, tu escolhe, quer na sala, rola no quarto Vou te deixar molhadinha, tu me chama de malvado Safado Para O VT, me envotei o fio, com toda molhadinha O Neyfi, me envotei o fio, com toda molhadinha Ai, 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 ai Tá de boa Ai, 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 ai Vem com toda mulher Atenção de domicílio, o VT não brinca não Se não tem espaço na cama, a gente coloca no chão Aqui não pode ter briga, é porrada pra caralho Aqui dentro tu escolhe, quer na sala ou no quarto Vou te deixar molhadinha, tu me chama de malvado Safado Para O VT, me embota o fio com toda molhadinha O Neyfi, me embota o fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Eu fio com toda molhadinha, eu fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Toci, 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 toci Cheguei lá em cima do John Jones Não, não, não tem jeito Tá aqui, vou embora, boy